Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre aviar e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de aviar Verbo transitivo direto Dar seguimento, expedir, executar, aprontar, aviar uma receita Fazer um remédio seguindo uma receita ou prescrição, aviou os medicamentos para dor de cabeça Levar até ao fim, concluir, executar, aviar um plano Acordar de maneira definitiva, finalizar, aviar um acordo Demonstrar interesse por, atender, aviar um pedido Enviar para o destino, despachar, aviar os produtos rapidamente Livrar-se de, matar, aviaram o bandido Fornecer ou vender ao seringueiro o de que ele precisa Verbo transitivo direto e bitransitivo Fornecer o mais importante para a realização de algo, providenciar, aviar os alunos para o projeto Verbo intransitivo e pronominal Aprontar-se, apressar-se, aviate, que não temos tempo a perder Sinônimos de aviar Aviar é sinônimo de, expedir, despachar, executar, aprontar, concluir, finalizar, matar, apressar Definição de aviar Classe gramatical Verbo intransitivo Verbo pronominal e verbo transitivo direto Tipo do verbo aviar Regular E não deixe de se inscrever no canal Para conhecer mais significados de outras palavras E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando E que tenho certeza que irá te ajudar também